O Ministério Público Federal pede que a estreia dos mega-grupos no WhatsApp, as chamadas comunidades, seja adiada no Brasil para depois das eleições, em 2023. Em ofício enviado à empresa, o MPF destaca que a ferramenta pode representar um retrocesso ligado à desinformação em meio à votação de outubro. O novo recurso no aplicativo de mensagens vai permitir a criação de grupos com milhares de membros. Hoje, o limite é a participação de 256 pessoas. O WhatsApp se comprometeu a não estrear os mega-grupos no Brasil antes do segundo turno, mas não promete segurar o lançamento até a posse presidencial em 1º de janeiro. E aí ontem, nesse mesmo horário, quando a gente falava desse assunto, Megali, eu fiz uma ironia. Muitos ouvintes escreveram na sequência, não entenderam exatamente o que eu quis dizer. Quando eu falei, nossa, eu não vejo a hora disso acontecer, de esses mega-grupos começarem a funcionar com milhares de pessoas. Eu falei, nossa, eu não vejo a hora de receber aquele monte de bom dia. Não, gente, era uma brincadeira. Grupos já dão uma dor de cabeça danada, né? E quando você começa a ser inserido em grupos assim, gente, não pedi para estar neste grupo. E aí você é inserido no grupo. Imagina com milhares de pessoas. Ser um grupo da família já é chato. Imagina um grupo de gente tratando de política, despejando fake news, mentindo, ataques. Que não vai correr de notícia falsa. É, jogando notícia falsa para lá e para cá. Para que serve, em termos de comunicação, um grupo com milhares, dezenas de milhares de pessoas? Para a propagação de informação. Informação em massa. Só que a gente já tem a vivência de uma eleição presidencial com redes sociais como o WhatsApp. E sabe que, no final das contas, isso é usado para a propagação de desinformação. De mentiras. Não seria uma boa ideia que o WhatsApp segurasse, pelo menos para o ano que vem. Já que quer colocar esse mecanismo em funcionamento. E é um direito da empresa, uma empresa privada, que pelo menos segurasse até o ano que vem. Para não se tornar exatamente aquilo que uma rede social não deveria ser. Uma agente propagadora de mentiras.